Oiê, gente! Tudo bem com vocês? Espero muito quem se... Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje é um vídeo de respostas. Eu fiz uma caixinha de perguntas lá no Instagram e também aqui na comunidade no YouTube. E eu vou responder as perguntinhas. E o vídeo de hoje é esse, então. Espero que você gosta. Já se inscreve, deixa aquele like, tá bom? E me segue também no Instagram e vem comigo. Vamos lá responder essas perguntinhas. Então, gente, as perguntinhas estão aqui. Eu vou responder. Eu escolhi algumas para responder, né? Então, vamos lá. Vamos começar com as perguntinhas. Então, gente, a primeira pergunta é da Natália Dias. Beijo, lindona. Obrigada pela pergunta. Você se separou? Não, eu não me separei. Inclusive, eu acho que você deve estar vendo os vídeos, alguma coisa do canal ou lá no Instagram, né? Não sei se você me segue lá também. Não, não me separei, tá? Eu e o Roberto estamos muito bem, graças a Deus. Mas obrigada pela pergunta e beijo. Então, gente, a próxima pergunta é da Carla Nascimento. Obrigada pela pergunta, lindona. Um beijo para você. Eu acompanho você lá no Instagram e também aqui no canal do YouTube. Por que que desde que você saiu da casa de piscina, você não alugou mais casa com piscina? Então, Carla, o que acontece? Eu não sei se eu já agradeci a pergunta. Acho que já, né? Mas obrigada pela pergunta. A casa de piscina que a gente morou é o seguinte. É legal, mas é aquela coisa. É gastos, entendeu? A gente teve prejuízo também. Era casa de aluguel. A gente só aluga a casa na imobiliária, né? Então, você sabe como que é a burocracia, né? Então, teve um acontecimento lá na piscina que a gente teve que comunicar à imobiliária. Foi um negócio lá da areia, da bomba, um negócio assim. Eu não entendo, né? Então, o que acontece? A imobiliária falou para mim, tipo assim, se vira. Olha, quando você entrou na casa, estava funcionando. Aí tá, beleza. Aí, pedi para mostrar o laudo, se eles tinham feito vistoria, se eles tinham feito uma manutenção antes de alugar a casa para mim, né? E eles enrolaram, enrolaram e não mandaram. Aí, o que acontece? Aí, resumindo, fui atrás, corri atrás de tudo, né? Que eu achava que eu tinha direito. E ficou meio a meio. Ficou metade para mim pagar e metade para a proprietária da casa pagar. E já foi pela metade, já foi um absurdo. A gente pagou aí cerca... Eu vou falar valores aqui, porque eu não tenho por que esconder. R$ 1.200,00 meu. R$ 1.200,00 meu, né? Então, a gente tinha que pagar piscineiro. A casa era grande também. Sabe que as outras casas que a gente mora e essa também é grande, né? Mas mesmo assim, a gente tinha que pagar piscineiro. Levamos esse prejuízo. E quando fechou um ano de contrato, a gente resolveu sair. Então, foi esse o motivo da gente não alugar casa com piscina. Não é só pelos gastos, mas também porque a gente não aproveitava. A gente só entra na piscina quando é alguém lá da família, alguma coisa. Então, em vez de ficar gastando, a gente prefere economizar, tá bom? A próxima pergunta é do Junio87. Underline87. Um beijo, amigo. Obrigada pela pergunta. Quantos anos você tem? Eu fiz 43 agora esse ano, né, gente? Eu tenho 43 anos. Agora, a próxima pergunta é da Mariana VN. Vini ou VN. Ela perguntou assim, Já criou o perfil falso em redes sociais para estaquear alguém? Não. Jamais. Não gosto disso e outra coisa. Não tenho nem tempo de ficar em perfil falso. Não, não. Mas, beijo para você e obrigada pela pergunta. A próxima pergunta, gente, é da... Eu acho que é Ingrid Angred. Um negócio assim. Ingrid Angred. Eu acho que é. Se não for, me perdoe. Beijo para você e obrigada pela pergunta. Vi que você falou num vídeo recente que o Roberto não faz nada. Só ocupa espaço. Explica melhor. Não, gente. É assim. Em casa, ele não faz nada mesmo, tá? Em casa, é mais eu que cuido. Que nem aqui. Estou no quarto de hóspede aqui no escritório. O que acontece? Em casa, ele não toma conta de nada, assim. Em matéria da empresa, entendeu? O negócio dele é trabalhar lá fora. Ele dá custo do sonário. Ele também trabalha. Ele também faz rota, entendeu? Então, o negócio dele em casa é uma vez, duas, no ano, no mês, que ele vai no computador para ele colocar alguns dados lá. É estilo isso, entendeu? Tipo assim, tem coisas que é prontuário de funcionário, é ele que tem que colocar lá na planilha, mas ele faz uma vez no mês e olha lá, entendeu? E às vezes ainda manda no WhatsApp aqui no nosso grupo daqui para mim colocar. Então, é por isso que eu falei que ele não faz nada, mas sim, ele trabalha e trabalha muito ainda, viu? Mais beijo para você, obrigada pela pergunta. Eu estou perdida aqui nas perguntas. Deixa eu ver aqui, ó. Você e o Roberto tem filhos? Se não, querem ter Bianca Alcântara? Não, a gente não quer ter filhos. Eu não quero, entendeu? Eu, Jaqueline, não quero ter filhos. Eu tenho uma menina de 21 anos, que é a Luana Beatriz, e o Roberto tem duas meninas já adultas, casadas, né? Tudo vivendo a sua vida. Então, eu não quero ter mais filhos. Nunca perguntei para o Roberto, não, mas ele... Eu não sei, acho que também não. Então, vamos lá para a próxima pergunta. Você está mais magra. O que está fazendo? Sara Paula. Não, Sara. Um beijo para você. Obrigada pela pergunta, Vindona. Não, não sei. Realmente, eu dei uma esmagrecida. Agora, porque eu não sei. Que nem tudo que eu gravo aqui é uma semana antes quando vai para o canal, entendeu? Então, teve tempo que o Roberto estava ficando muito tempo em casa. Então, eu andava fazendo muita comida, né? Saindo, tal, comendo. Então, a gente acabava comendo, mas eu comia bastante, né? Quando ele está em casa. Quando ele não está, é o seguinte. Eu não como. Não sinto fome. Eu não como. E a semana passada, né? Que agora vai ser... A semana passada, eu comecei a fazer academia de novo. E já me matriculei. Então, a gente está indo para a academia. Mas eu estou indo, mas eu já percebi que eu dei uma esmagrecida assim. Mas não estou fazendo nada, tá? Como de tudo, sei. Não tem esse negócio comigo. Por que você não grava vídeo todos os dias? Dina, underline 9. Beijo, lindona. Não, não tenho como gravar vídeo todos os dias. Corrido também para mim. E outra coisa. Esse negócio de gravar, de editar, de pôr no canal, também leva um certo tempo, né? Tipo assim, é um vídeo aí que eu gravo meia hora do meu dia para transformar ele em 10, 15 minutos. Vamos supor que a gente leva de 3 horas a 3 horas e meia para editar. Então, sempre eu gravo 2, 3 vídeos em uma semana. Edito para postar na próxima. Então, não consigo gravar ainda. Não consigo gravar vídeo todos os dias, tá bom, lindona? Pretende cortar o cabelo de novo ou quer deixar crescer no estilo Rapunzel? Beijos, Andréa Silva. Beijo, Andréa. Não, não quero mais, talvez, cabelo grande, grande. Eu não quero mais, mas não. Eu cortei, né? Agora ele já está grandinho já de novo, ó. Mas, não sei, talvez eu possa cortar de uma hora para outra, mas eu não quero mais cabelo grande, grande, não. Gente, a próxima pergunta, eu já li, né, para colocar aqui, que eu coloquei tudo aqui, ó. No, trouxe tudo para cá, né? Copiei, colei tudo aqui. Quem perguntou foi a Angélica Cipriano. Ela perguntou assim. Que ano você perdeu a sua mãe? Gente, eu não consigo falar da minha mãe ainda. Mais beijo para você, lindona. Obrigada pela pergunta, tá? Olha, ó. Só um minuto, gente. Então, voltando aqui, né, gente? É, eu vou tentar responder aqui rapidinho. Eu não consigo falar da minha mãe ainda. Eu não consigo falar dela. Eu não consigo aceitar, entendeu? Eu sinto falta dela todos os dias ainda. Eu choro bastante todos os dias. E eu não consigo falar dela. A única coisa que eu tenho para falar é que eu falo para mim mesma todos os dias. Que ela está no céu, entendeu? Então, é isso que eu falo para mim todos os dias. Então, eu não consigo falar da minha mãe, tá? Eu não aceito ainda. E é isso, gente. Daniela XZ perguntou assim. Por que você não fala da sua mãe no canal? Me desculpe a pergunta. Sei que é muito agressiva. Mas, às vezes, falar faz bem. Beijos, né, Daniela? Então, Daniela. Como eu acabei de responder, eu não vou responder de novo. Eu não consigo falar da minha mãe, tá? Não consigo ainda. Mas, obrigada pela pergunta. Beijo. Quantos filhos você tem? Jorge, 01. Então, eu já respondi. Eu tenho só uma menina, né? De 21 anos. Beijo para você. Obrigada pela pergunta. A próxima pergunta é... Perde o controle facilmente? Por poucos erros? Quem perguntou foi a Maria Aparecida, 126. 126. Então, Maria, obrigada pela pergunta. Não, não perco. A única coisa que eu perco o controle mesmo é mexendo com a minha família, entendeu? Com coisas que me desagradam. Aí, talvez, eu possa perder bem a paciência, assim, né? Facilmente. Qual foi o pior dia da sua vida até hoje e por quê? Então, o pior dia da minha vida foi, né? Quando eu perdi minha mãe. Que até hoje não consigo acreditar. Quem perguntou foi a... Stephanie Cardoso, 67. Obrigada pela pergunta. Beijos, tá? Obrigada, lindona. Tiago PS Salto perguntou assim. Você acha que chorar é uma força ou é uma fraqueza? Olha, hoje eu acho que é uma força. Ih, gente, tá chato esse vídeo, né? Tô chorando demais. Hoje eu acho que chorar é força, porque... Ainda tô aqui, né? Então, chorar hoje em dia, pra mim, é ter força. A Josiane perguntou assim. Beijo pra você, lindona. Obrigada pela pergunta, viu? Gente, tá horrível isso aqui, né? Mas é a sinceridade... É a verdade, né, gente? É a sinceridade. Me motiva qualquer coisa sobre ela. A Josiane, beijo lindona. Perguntou assim. Você se importa com críticas? Não, não recebo tantas críticas, porque ainda sou pequena, né, gente? Tanto no Instagram, quanto aqui. Não tenho muitos seguidores, nem muitas pessoas. Mas sim, algumas sempre gostam de colocar aquele alfinete assim, né? Mas eu não ligo muito, não, sabe? Às vezes eu respondo uma vez lá no Instagram, mas não ligo. Uma beijo pra você, obrigada pela pergunta. Carol Cristina perguntou assim. Você acredita em Deus? Sim, claro. Beijo pra você, lindona. Pergunta muito boa essa, sim. Acredito em Deus. E acredito que eu estou aqui hoje, porque Ele me sustenta. Então, sim, eu acredito. Eu devo tudo a Ele. Devo minha vida. Devo as lembranças maravilhosas que eu tenho da minha mãe. Devo gratidão também pela minha mãe, por eu ter tido uma mãe tão boa, gente. Porque a minha mãe é aquela coisa, sabe? Só quem tem a sua mãe que sabe o quanto é valioso e o quanto é gratificante. Tem uma mãe que cuida da gente todos os dias, né? De tudo, um pouco. Beijo, lindona. Beijo. Tem canal no YouTube, essa lindona, viu, gente? Ela sempre está comigo nos comentários, nos meus vídeos. Beijo pra você, lindona. Ela perguntou assim. Uma pergunta, amiga. Vejo que você muda muito de casa. Você não tem projeto de construir sua casa própria? Beijos, amo seus vídeos. Beijo pra você, lindona. Sim, tenho sim, mas eu não, nesse momento, não acho que eu construiria uma casa, não. Mas, comprar uma casa, sim, é o nosso sonho, né? Batalha, né? Todos os dias a gente batalha pra isso, né? Pra conseguir a nossa casinha. Porque morar de aluguel é complicado. Mas eu mudo também bastante, gente, porque morar de imobiliária, só quem mora de imobiliária, essas coisas, sabe o quanto que é complicado. É tudo uma burocracia, aluguel aumenta demais a cada um ano que passa, que é o contrato, sempre fecha contrato de 36 meses. Então, como eu e o Roberto não querem ficar 36 meses na casa, a gente acaba, né, fechando o contrato com um ano, né? E a gente acaba procurando outra casa no mesmo valor que a gente estava pagando o aluguel na anterior. Mas é por isso que a gente muda bastante. Mas, talvez, né, só Deus sabe do dia de amanhã, né? Então, gente, deu uma parada, né? O Roberto chegou. Aí, agora eu vim terminar. Então, vou fazer mais duas perguntas. Vai ter mais duas perguntinhas aqui. A próxima é do Marcos Paulo. Um beijo pra você. Obrigada pela pergunta. Ele perguntou assim, se você pudesse voltar no tempo, com a experiência que você tem hoje, você voltaria? Não. Não voltaria. Eu não posso generalizar tudo. Porque, sim, eu voltaria por algumas pessoas que ficaram aqui comigo, né, no meu passado. Umas pessoas verdadeiras que me ajudaram, entendeu? Que me ajudam até hoje. É assim. Mas, muitas coisas, com a experiência que eu tenho hoje, eu não voltaria. E a próxima pergunta, gente, e a última que eu vou responder, é da Diana Trauvick. Beijo pra você. Obrigada pela pergunta. Ela perguntou assim, o que é ostentação pra você hoje? O que é essencial pra você? Beijo, lindona. Obrigada pela pergunta. Então, ostentação pra mim é a geladeira cheia. Graças a Deus, não me falta nada. A geladeira cheia seria ostentação pra mim, né? E outras coisas, né, gente? Mas a gente tem que ter o pé no chão. Viver a realidade, né? Eu não penso em viajar, eu não penso em, sabe, essas coisas assim de... Vamos se pôr, de lazer por enquanto. Eu não penso em nada, sabe? A gente tem outros objetivos. Então, é pé no chão. Minha ostentação hoje é a geladeira cheia. E também o que é essencial pra mim. Essencial é saber ler, pra ler a palavra de Deus, entendeu? É... Essencial é ter a mente aberta pra poder receber críticas, né, construtivas. Receber conselhos. E poder dar também, né, pras pessoas. Então, o essencial pra mim é isso. É a vida. É o ar. É a gratidão ao nosso Deus, né? Que é o essencial pra mim na minha vida, né? Então, o essencial pra mim é saber ler. Mas foi isso, então, gente. O vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Ficou algumas perguntinhas pra responder. Se vocês quiserem parte 2. Mas não ficaram tantas, né? Mas se você quiser parte 2, eu coloco outra caixinha pra alguém fazer mais perguntas. Aí eu trago aqui, já que responde parte 2, tá bom? Então, deixa bastante like aí. Deixa aí nos comentários também, se vocês querem parte 2, tá bom? Desse vídeo. Beijo no coração. Desculpa não ter respondido algumas perguntas, tá? Mas logo, logo eu vou responder. E foi isso. Beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.